Lembrando que a rede UFRN é destinada para servidores, alunos e terceirizados que utilizarão as credenciais dos sistemas SIG para realizar a conexão. Agora vamos aos passos. Para conectar-se pelo sistema operacional Windows, primeiro clique nas opções de redes Wi-Fi do seu computador. Clique na rede UFRN e logo após em Conectar. Aparecerá a tela para login. Basta inserir o seu usuário e senha do sistema SIG e clicar em OK. Após inserir os dados de login, ocorre uma mensagem solicitando para confirmar o login e mostrar os detalhes do certificado. Clique em Conectar. Pronto, você já está logado na rede UFRN. Caso acesse o login em um computador que não seja o seu, de terceiros ou de uso comum, como laboratório ou sala de aula, lembre-se de esquecer a rede após o uso. Clique em Conectar.